E faltam menos de 3 meses para terminar o ano e a vida é feita de decisões. Em fevereiro eu disse que eu viria aqui para esses dois escritórios todos os meses. E são 3 mil quilômetros de viagem. Em 1995 eu também tomei algumas decisões que mudaram a minha vida, a vida da minha família. Então, que tal você aproveitar esse vídeo e em vez de pensar assim Ah, lá no dia 1º de janeiro eu vou tomar algumas decisões, começar a tomar essas decisões agora. E são decisões pequenas, como essa que eu tomei em agosto quando eu estava no congresso de fazer atividade física pelo menos 6 vezes por semana e não 5 vezes e fazer quando desce. Ou decisões do tipo, eu vou cuidar mais realmente da minha pele, do meu cabelo, do meu corpo e... E aí